Depois da erupção vulcânica do Monte Ontake, as autoridades japonesas estão a tomar medidas de precaução para o caso de haver outras erupções no Monte Fuji, por exemplo, ainda que não tenha sido lançado nenhum alerta. Equipas de resgate, também militares, começaram o transporte aéreo de mais de duas dezenas de corpos esta segunda-feira de manhã. Há ainda desaparecidos. As buscas estão a ser feitas a conta gotas devido à alta concentração de dióxido de enxofre no ar. Acredita-se que mais de 30 pessoas terão morrido em resultado deste fenómeno natural de todo o inesperado que ocorreu no sábado. Não previmos esta erupção, já que situação idêntica no Monte Ontake não aconteceu muitas vezes e não tínhamos dados científicos suficientes. A quando da entrada em erupção, este vulcão estava dado em termos de risco como nível 1 o mais baixo da escala. O Monte Ontake, um destino de eleição para quem gosta de fazer escalada, fica localizado na principal ilha japonesa de Onshu. Desde 1979, que não ocorria uma erupção semelhante aqui, na altura não houve vítimas. A atividade sísmica no país é muito elevada. Ontake é apenas um dos 110 vulcões ativos. A atividade sísmica no país é muito elevada. 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 A atividade sísmica no país é muito elevada.